Bom dia, família! Tudo bem, amigos e amigas? Bom dia, família! Nós aí de novo, hein? Família, vamos tentar achar uma... o que, amor? Uma cascata aqui em Santo Ângelo. Estamos em Santo Ângelo e a gente pesquisou aí. Tem uma cascata aqui, falou que é bonita, de um lugar legal que talvez dê pra gente não pernoitar lá. Vamos tentar! Bora lá, então, família! Já estamos na estradinha aqui, vou mostrar pra vocês aí. Uhul! Tchau! Bom dia, família! Uhul! Bom dia, família! Então, passamos a noite aqui no camp, né? Aqui não é camp. É, aqui é um... Como se fala? Um lugar pra passar um dia. É. Porque não tem estrutura de camp. O banheiro é muito ruimzinho, não tem luz, não tem água potável em lugar nenhum, não temos ponto de energia, né? Tem uma estomada aqui, mas não funciona. E o rapaz falou pra gente que funcionava como camp. Só que não... não tem estrutura nenhuma de camp. É... aqui é pra passar final de semana, né? Um dia. A pessoa chega de manhã, paga R$10,00 na entrada por pessoa, aproveita, né? O local e à tarde vai embora. Pra pernoitar, pra acampar, não vale a pena, porque não tem estrutura nenhuma. Não é isso aí, Leira? Isso. E vamos mostrar agora pra vocês o camp. O camp, sei lá o que que é. Mas vamos lá mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Lembrando que é R$10,00 a entrada. Pra passar o dia. Pra passar o dia. Ou seja, você chega aqui de manhã, passa o dia e vai embora R$10,00. Pra acampar eles cobram um pouquinho mais, que não vale a pena. Não vale. Como a gente já disse aí anteriormente, toda, né? Toda, né? Não tem estrutura nenhuma aqui. Mas é aventura. A gente tem que ir, né? O quintal na nossa casa, a gente escolhe. E a gente veio pra cá, não gostamos, então a gente tá indo embora. Vamos pra próxima aí. Vamos pra próxima, simbola. É isso aí, família. Quer conhecer o Brasil? Vem com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Abraço, família. E não esqueça. Viva a vida. Uhul. É nóis, família. Beijo, família. Abraço. Fica aí a dica. Tchau, tchau.